A Controladoria Geral do Estado descobriu mais de 500 pessoas falecidas que receberam pelo menos uma parcela do cartão comida boa. O benefício do governo do Estado para auxiliar pessoas de baixa renda durante a pandemia. A CGE descobriu o golpe cruzando dados dos governos federal e estadual e assim conseguiu suspender o pagamento da terceira parcela do benefício. Por isso que nós iniciamos esse trabalho de auditoria, de verificação de conformidade do recebimento do cartão comida boa. Desse trabalho, pouco ou talvez não traga tanto impacto o valor, por ser um valor de destinação de 50 reais por família, por CPF, que está em vulnerabilidade econômica, e nem no universo de mais de 800 mil pessoas que recebem esse benefício. Mas a gente precisa demonstrar o compromisso do governo do Estado. Já é a determinação do governador do Estado, do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, de nós fazermos a coisa certa independente de quem esteja vendo ou independente do resultado que possa trazer. De Curitiba, Gizá Sheftiak.